Me desgrace, me odeie, só nunca esqueça que eu amei você Me difame, me odeie, só nunca esqueça que eu amei você Sai do chão! Qual é o teu segredo? Do que você tem medo? Não sou nenhum brinquedo que pode se quebrar Me dê algum motivo por não estar contigo Quero saber se você tem um novo amigo Que ama você como eu te amei e que também vai te proteger E te dar o que eu te dei Por isso, me desgrace, me odeie, só nunca esqueça que eu amei você Me difame, me odeie, só nunca esqueça que eu amei você Eu fui aos céus com você e ao inferno também Depois de ir às nuvens quase que caímos no chão Amar é muito fácil, difícil é esquecer Que um dia todo o amor que tinha, me dei pra você Quando percebi que não foi demais Já era tarde, já era tarde pra voltar atrás E te dar o que eu não te dei Por isso, me desgrace, me odeie, só nunca esqueça que eu amei você Me difame, me odeie, só nunca esqueça que eu amei você Você esqueça que eu amei você Me desgrace, me odeie, só nunca esqueça que eu amei você